No início do programa, João Pessoa registrou mais dois assassinatos durante o fim de semana. Um desses casos aconteceu no bairro Muço Magro e o outro no centro, onde um homem foi encontrado morto no sábado. De acordo com a polícia, a vítima foi esfaqueada no abdômen, ou seja, na barriga, e teve uma hemorragia no local. Ninguém soube informar nada da vítima. E aí a polícia está investigando esse caso, esses dois casos, né? E agora a gente vai para Santa Rita, porque...